Olá, boa noite, parece que a rádio ainda nos vai deixar fazer este, vamos ver por quantos mais séculos. Ora bem, estas são as asas das barboletas, emissão número 25, quando eu penso que dia 15 de outubro de 2020, em plena agitação marítima. É inacreditável. O programa de hoje é feito em condições muito, muito sérias e sobre uma grande pressão e stress. Fui obrigado, fui perfeitamente obrigado a fazer este programa pelo atual regime, não só por isso, como também pelo golpe de Estado das Ilhas Faraó, que dão comigo em doido. E por essa razão o tema, o tema não, o programa de hoje vai ser muito, muito sério. Sério. Ora, tirando isso, irá ser um programa muito, programa não, programa muito especial. Daqueles que saem nas caixas cereais, tira-se gente, ah, aqui está o programa as asas das barboletas, emissão 25, dia 15 de outubro de 2020. Bem, primeiro, e só por causa disso, vamos ter um pequeno acerto de apontamento de reportagem de uma pessoa que eu não faço ideia de quem é. Ah, eu como pessoa, eu como pessoa tenho a dizer uma coisa, tenho a dizer uma coisa, hoje foi um dia fabuloso, mas como outro, como outro, mas por outro lado, soube que, soube que hoje foi o dia mais quente, não foi o dia, foi o mês, não foi este mês, foi o outro mês, foi o mesmo, é muito calor, muito quente. E faz com que as abelhas fiquem, não há, fiquem mortas porque as vespas, as vespas, as vespas, as vespas. E chamam as aseadas, aquelas grandes, aquelas grandes, depois comem, e depois, ora, este problema, leva-me a cometer uma loucura, e estava-me a ter aqui embaixo, ah, adoro estes pequenos nadas. Bem, há o que importa, hoje o programa irá começar do fim e irá acabar no início. Se conseguirem passar esta informação, ao contrário, vão ver que eu disse alguma coisa completamente lógica. Ora, vejamos. Primeiro tema, banda, conjunto musical. Sua, ao tema, do, at, for, rei. A melhor é, a melhor é, a melhor é, a melhor será. A melhor é, a melhor承 que irá melhor, foi a ter funding e cor aberta dos anos que as歡迎, do, at, for, rei. A melhor é, a melhor é, a melhor é, a melhor é, que o divas versiacal, a melhor é, a melhor o salão deles que at rằng é a melhorkação. E o b zijro ser o primeiro mundo Nacional. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 que vingui em custo e tal. Obrigado por assistir. 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 Se pensarmos todas as vezes que as pessoas ficam presas em elevadores, dá que pensar e dá que pensar bastante. Por isso, o próximo tema não tem absolutamente nada a ver com isso. Banda, conjunto musical. Eu vou tentar dizer de uma forma mais eloquente. Eu vou tentar dizer de uma forma mais eloquente. Eu vou tentar dizer de uma forma mais eloquente. Eu vou tentar dizer de uma forma mais eloquente. Eu vou tentar dizer de uma forma mais eloquente. E eu vou ser a visão de myself, Ah, amém! Não vou ser sem deirshim, Eu nunca vou ser a visão de que eu me abas! Eu nunca vou ser lá, Eu não vou ser lá, eu vou ser uma das mães! Tchau, tchau. 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 Momento de poesia. Tchau. Tchau. Estão a gostar? Não? Claro que sim. Onde é que vós podeis encontrar um programa na Intermete tão anormal como este? Em lado absolutamente nenhum. Não é? Bem, então vamos continuar. Dentro da mesma diálise. Diálise? Não. Dentro da mesma corrente sanguínea. A banda, conjunto musical. Esta vai ser difícil de dizer. Vamos ver. É que... É not... É... For... Ski... Ski... Tema... Swank... Swank... É no... No. É fãn do... É fãn do... Não é? Nos... Uns... Losing my arms in my face Amém. 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 Calma, já vamos no sétimo. Isto é num instante. Quem quiser vomitar, já que os papéis estão ali, temos duas portas no fundo, duas nas asas, e mais três, quem quiser saltar no sítio qualquer, pelas janelas ou... Banda, conjunto musical, Ana Vrim, tema, em, é par. Amém. Amém. Amém! 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 É porque estou ligeiramente constipado. Bem, para o próximo tema vou fazer um pequeno desafio. Quem adivinhar o nome da banda e do tema não é só da banda, nem só do tema. Tem que ser as duas coisas. Eu dou uma xícola de mentol. Certo? Vamos lá? Certo. Vamos. Conjunto musical. Node. For. Médicis. Tema. Médicis. 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 O que é o final? Ah, eu não vou estar com desastres, eu não vou estar com desastres, eu não vou estar com desastres. Ah, eu espero estar com desastres, eu não vou estar com desastres, eu também vou estar com desastres, eu também vou estar com desastres. A CIDADE NO BRASIL 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 Estrela, estra, 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 estra. Estrela, estra, estra. Estrela, estra, estra, estra. Estrela, estra, estra, estra. Estrela, estra, estra. Estrela, estra, 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 estra. Estrela, estra, estra. Estrela, estra, estra, estra. Estrela, estra, estra. Estra, 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 estra. Estra, 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 estra. Estra, 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 estra. Enfim, obrigado e adeus. Até na próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto